Galera boa tarde, não esqueça do like, compartilhamento dos vídeos e assinar o canal. Cada vez que você fizer isso, você está contribuindo com o nosso canal Passar o Prêmio. E eu quero falar com vocês, nós estamos no ciclo da reprodução, numa época crucial, no mês de outubro. Hoje é oito de outubro, se não me engano. Hoje é dez de outubro, desculpa, hoje é dez de outubro. Então, todos vocês tem que ter calma, tolerância e paciência, porque às vezes eu estou recebendo muita mensagem. Por que que o Passor Preto não está cruzando, não está subindo, não está fazendo a cobertura? Por que que ele está acasalado, ele botou junto com a fêmea e ele não pegou, ele está frio. Então, as pessoas ficam reclamando dessa situação. Meus amigos, eu já falei em vários vídeos. Vocês têm que prestar atenção que a época dos animais, eles começam realmente a partir do mês de setembro. Outubro e novembro é o terceiro e o último mês. Nas regiões sul, nas regiões norte do país, eleva e muda a temperatura. Quando chega a época da temporada de setembro, que é a chuva das águas, que era o que tem que começar, você viu que para nós aqui ela foi escassa. Para nós no sul, aqui nós não tivemos a temporada das águas de setembro, que as barragens vão tudo secas, as cidades estão em crise, está em todos os lugares aí falta de abastecimento de água. Se falta chuva e calor da natureza, para emotivar os pássaros, também vai faltar realmente na fauna o procedimento deles. E isso vai ter a contribuição de força da natureza. As regiões vão mudando. Com o passar do tempo, ocorre que entra no clima, vai entrar na época do mês de outubro ou novembro, para aqueles que não fizeram em setembro. Então, tem que prestar atenção nesses fatores, porque essa mudança, isso acontece de acordo com o ciclo da natureza. Não é causada por a gente, e sim pela própria natureza é que gera essa situação que fica numa circunstância difícil para a gente entender ou compreender. Mas, a gente tem que acompanhar de acordo com o procedimento das notas que os pássaros indicam, nos indicam. Com esse tipo de indicação, os pássaros vão te dar uma orientação que não for nesse ano, será no outro. Com certeza terá. Porque eles não pulam três anos. Um ano consecutivo, segundo ano consecutivo e o terceiro ano consecutivo, eles não fazem isso. Pode acontecer por força de um fenômeno extraordinário quanto a natureza. Porque a natureza, ela é sábia, ela é inteligente, nós é que somos negros porque nós a destruímos. Em vez de preservarmos, nós destruímos, faremos o contrário. Então, meu irmão, é ter calma e paciência e deixar a coisa acontecer. Você motivar os seus pássaros através dos produtos dos quais já falei. Foguear, por exemplo, ter um pássaro com a pimenta rosa, com a pimenta fumarim, com a pimenta mulaguesta ou a própria pimenta dedo de moça. Ela não é tão especial. Mas a parte da semente contribui com o calor porque quando ela come a semente, ela vai sentir o entusiasmo que vai abrir a força do organismo e que o pássaro vai se sentir realmente fogueado, vai se sentir motivado. Ele vai partir para a cocheira e vai comer uma alimentação com mais abundância. E o que é que acontece? Nesse momento, ela vai desenvolver uma parte do produto químico que tem dentro da natureza, desta pequena semente, vai estimular os óculos dela para entrar no clima da ovulação. E se ela entrar nesse clima da ovulação, com certeza, você vai ter êxito no seu resultado. Porque se você tirar um macho preparado, ele vai fazer a cobertura. Ah, mas o meu não está preparado. Aí você vai ter que fazer o possível e impossível. Induzir com o teu pássaro com fuma milho vermelho, porque vai também, mesmo seco, que é a chamada quirela, mesmo verde, que também vai contribuir com as forças naturais, com os minerais que é extraído desse tipo de alimentação, o pássaro vai encontrar uma influência do organismo, que vai desenvolver aquela parte da ovulação e vai incentivar. E se vai incentivar a tua ave, ela vai desenvolver realmente a cultura da própria ação da sua reprodução. Então ela vai gerar os hormônios, vai subir para a flor da pele, vai aquecer o pássaro e o pássaro vai procurar. A fêmea ou o macho, eles vão ter que se entrar em combinações para chegar a hora do momento de acasalamento. Fez a cobertura, pronto. O procedimento seu é que você observe, quando você viu o pássaro fazer a cobertura, imediatamente você vai ter que estar com o material preparado para ninho. e o ninho a caixa, prepare sempre duas caixas. Nunca que uma, viu? Porque são duas ou três posturas. Um certo era três caixas. Isso vai depender dos pássaros, da fórmula que você trabalha para ainda atingir um índice de duas ou três posturas. Meu irmão, não esqueçam do like, compartilhamento dos vídeos e assinar o canal. Abre vídeo assim, você que nunca assinou este canal e assiste os vídeos e observa, extrai os conteúdos de dentro deste vídeo, por favor, meu amigo, ajuda a colaborar. Dê um like lá, vai lá e assine o canal, porque vale a pena. Um assunto que você absorveu aqui será útil para você no amanhã. Toda a minha pequena sabedoria do que eu tenho de aprendizado, eu compartilho com vocês gratuitamente. E porque você tem o conhecimento e não compartilha comigo, chegue lá embaixo na área dos links e deixe seus comentários. Obrigado, elogio, suas críticas que sejam construtivas, não destrutivas. Se eu entrei lá e fazer ameaças, fazer besteiras, desista disso, não vale a pena perder seu tempo para vir tentar me convencer a alguma coisa que eu sei e sou conhecedor do problema da tua crítica. Então vai lá, meu irmão, dê um like, compartilhe os vídeos e assine o canal. E extrai os melhores ensinamentos da técnica de desenvolver a cultura das aves para que possamos salvar da extinção. Porque o tráfico é terrível e o tráfico destrói e nós não conseguimos realmente recuperar isso. É como todo curioso do Brasil, perdemos praticamente. Mas os cativeiros, hoje, graças a Deus, temos uma grande escala de pássaros em cativeiros. Vamos agradecer o produtor, aquele amadurista que não tem aquela experiência total, mas pelo menos salvou esta aves da extinção e você é o criador. Meu irmão, um abraço, meu like, o meu compartilhamento, muito obrigado. Eu te agradeço de coração. E essas dicas que estou te passando é porque realmente tem uma grande influência. qual ela é fazer com que os seus pássaros venham a proliferar com grandes resultados e que você sinta realmente a grande influência deles. Ai, agora eu peguei mais claro. Então, a alegria das aves é reproduzir. E se ela se reproduz, é para multiplicar na natureza, você sabe disso. E por que que nós não possamos fazer da mesma forma? É só trabalhar nossas aves com carinho, com consciência, ter tolerância, porque tem muita gente ansioso. Ansioso de tal maneira que as pessoas pedem. Eu comprei um pasto preto ontem, hoje eu quero um pasto preto cantando na minha casa. Na casa do amigo cantava. O cara que me vendeu, ele cantava de ficar largo. Hoje a gente tem que compreender que existe um tempo de naturalidade da mudança de ambiente. Da casa do cara para a sua casa. O tratador, as pessoas que tudo isso compõem com a influência disso. E o pássaro se torna tímido. Galera, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal e habilitar o sino. Tudo que virá é lucro para vocês criadores de pássaro. Eu vou dar uma fuga à fumaça no próximo vídeo. Vou dar liberdade a ela, para poder vocês verem a gravação com ela em liberdade. Como é maravilhoso. Eu incentivo a vocês que venham fazer isso. Meu muito obrigado. Um bom final de semana. Um beijo no coração. Fica com Deus. Olha o like, compartilhamento dos vídeos, assinar o canal e habilitar o sino. Um abraço. Fica com Deus.